E hoje eu quero falar do fluido de massagem para o corpo, como eu tô amando usar. Já sinto a minha pele mais hidratada, mais protegida, sedosa e preenchida. E ele ainda auxilia no relaxamento de tensões que se acumulam nos ombros, nas costas, nas pernas, nos pés. E a fórmula dele é biocompatível, 98% origem natural. E realmente foi um tratamento para a minha pele, sinto a minha pele muito mais lisinha. E tudo isso com um produto que respeita a nossa Amazônia e o povo que cuida dela. Amazônia 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 Amazônia